Música Estamos de volta com o Bate-Papo Esportivo aqui na TV Horizonte E se você está precisando de uma proteção veicular Ou não está satisfeito com a sua proteção veicular Procure a Bem Protege Eu estive lá pra saber por que você tem que escolher a Bem Protege Olá pessoal, hoje eu vim fazer uma visita aqui ao Gleidson na Bem Protege Pra entender por que as pessoas tem que optar pela Bem Protege Pra fazer sua proteção veicular Porque é uma empresa que já está há 12 anos no mercado Levando muita credibilidade ao seu associado E está com uma expansão fantástica em todo o país Agora, existe uma grande preocupação das pessoas quando existe um sinistro Como é que a Bem Protege cuida disso? Esse é um grande diferencial nosso Hoje nós tratamos um sinistro com 48 horas Ou seja, com 48 horas o associado já está com o veículo dele autorizado para conserto Então faça sua cotação pelo 3972-5000 ou pelo site www.bemprotred.com.br Então pessoal, faça a cobertura do seu veículo com a Bem Protege E evoluir o máximo possível para estar no nível do Cruzeiro Minha perspectiva é de ter mais oportunidades e de corresponder dentro do campo Eu espero que ao longo desses próximos meses eu possa estar mais em campo pelo Cruzeiro Eu sou um jogador que passou por muitos clubes, apesar de jovem E trabalhei com muitos treinadores, muitos deles vitoriosos E eu procurei aprender ao máximo com todos eles Me manter equilibrado é uma das minhas características mais importantes para estar aqui hoje Eu sou um jogador simples e tático Que todo time precisa de jogadores assim Claro que aparece mais aquele jogador que faz o gol, aquele jogador que define Mas eu sou um jogador que procuro muito me doar para a equipe Procuro fazer o que é necessário para vencer E consequentemente isso aparece na hora certa Tá aí Vinícius, e hoje o Cruzeiro fez um jogo treino Pela manhã na Toca da Raposa contra o América O Jadson foi o titular Vou tentar montar aqui o time do Cruzeiro, mas se eu me recordo Foi com o Fábio, Romero, Léo, Dedé, Egídio Henrique, Jadson, Robinho, Thiago Neves, Marquinhos e Gabriel e Fred Esse foi o time titular do Cruzeiro que perdeu por 2x1 para o América Dois tempos de 50 minutos, primeiro tempo o Cruzeiro perdendo de 1x0 No segundo tempo mais dois gols aí, um para cada lado Como é que você vê aí essa situação desse meio de campo? Você acha que dá para fazer um meio de campo com uma marcação boa Com uma boa saída de bola, você tendo Henrique, Jadson e Robinho? Acho que sim, Breno O Cruzeiro já testou muito a opção com Henrique e Ariel Cabral Não estava dando certo, não tem mais o Lucas Silva Então eu acho que é natural até a entrada do Jadson para ser testado nessa função de segundo volante O Jadson foi contratado, acho que o pensamento do Mano era utilizar o Jadson como meia E ele foi utilizado assim, de muitas formas, atuando pelo lado direito E agora, até pela necessidade, o Jadson vai atuar mais por dentro Como segundo volante, Robinho fazendo o lado direito e o Robinho recompõe muito E como o Jadson falou na entrevista, acho que não dá para a gente cobrar do Jadson Aquele cara que vai ser um primor tecnicamente, o cara que vai decidir jogos Mas em todo time é importante que você tenha um jogador mais aguerrido, mais voluntarioso Que cumpre função tática importante, é o caso do Jadson Pode ser esse jogador O Cruzeiro teve grandes jogadores, mais ou menos com essas características Que não eram tecnicamente grandes jogadores, mas que fizeram história Marquinhos Paraná, por exemplo, o próprio Augusto Recife Eram jogadores que se doavam em campo em prol de outros jogadores E o problema do Cruzeiro é que os craques Thiago Neves, Robinho, Rodriguinho, Fred Não estavam aparecendo E esses jogadores que tem que assumir o protagonismo Deixa o restante segurar a onda, carregar o piano Agora, eu acho que a maior pergunta que a torcida do Cruzeiro está se fazendo Nesse exato momento, Leandro, depois de ver o jogo treino Dentro da toca da raposa, depois de uma parada O time não vence o Campeonato Brasileiro Aí pega o time do América, que está na zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro Aí o Cruzeiro vai e perde esse jogo treino É a seguinte questão Vai ter alguma repercussão, um resultado como esse, para os jogadores do Cruzeiro? Você acha que psicologicamente abala os jogadores do Cruzeiro uma derrota em um jogo treino? Leandro, para os jogadores não Claro que o resultado, ninguém quer perder, né? Mas nesse momento é voltar a confiança dos jogadores É você voltar a jogar bem Voltar a vencer E não pode tirar parâmetro, né? De um treinamento Só que foi o que falou no primeiro bloco Eu acho que quando o momento é ruim A cobrança é maior O ambiente é diferente Então eu acho que, claro que queriam vencer Ainda mais dentro da toca, né? Queriam vencer e não foi possível Mas eu acho que você tem que encarar como um treinamento O que está acontecendo de errado Para quando estiver valendo mesmo Esses erros não... Aparecer menos, né? No caso, na própria competição que eles estão disputando Então eu acho que, com certeza, eles lá Depois do treino lá, avaliaram Viram o que eles erraram Para logo quando começar mesmo Não acontecer esses erros E a cobrança voltar a aparecer Mas com certeza, depois de um resultado como esse O torcedor fica preocupado E a pressão aumenta Não, o torcedor fica, né, meu irmão? O torcedor, ele não quer saber Já está tenso, né? Já está tenso O torcedor já está preocupado com o Cruzeiro Que desde a parada ele não vinha jogando bem, né? Jogando mal O Cruzeiro vinha jogando mal Então o torcedor quer ver o resultado O time venceu, mas jogou bem Então acho que você vencendo Às vezes ela esconde A vitória você vencendo Claro que tem erros, mas esconde Então o torcedor tem essa preocupação Com certeza, igual você falou Perdeu dentro da toca Então o torcedor já viu Ih, o Cruzeiro perdeu Continua a mesma coisa O torcedor nem viu o jogo, né? É, mas ele já vai lá e vê Mas aí viu o resultado E você for olhar agora Nas redes sociais Estão de fora mano Que tem lá impressionante É, impressionante Fora mano Fora jogador Fora ciclano Fora abertando Então tem essa cobrança do torcedor O Cruzeiro não marcou Nenhum jogo treino ainda Acho que não deve marcar Depois de um resultado como esse Seria melhor, inclusive Para poder preservar um pouco A situação Não marcar jogo treino, Obira Porque você já pensou? Se de repente O jogo treino é para acertar Não tem que ter Mas o torcedor não entende isso Que é um jogo de acertos Ele entende que até o resultado Do jogo treino Mostra como é que está O nível do time dele Se faz um outro jogo treino E perde A pressão aí fica Uma coisa fora do controle Você não acha não? Sem sombra de dúvida O jogo treino Ele é importante sim Para se acertar a equipe Agora Na situação que o Cruzeiro se encontra É É É muito complicado Perde E acontece o que aconteceu hoje Eu também É Passei muito rápido Nas redes sociais Mas é impressionante O torcedor do Cruzeiro Pedindo fora mano Fora diretoria Fora fulano Volta Beltran Não é um momento Eu se fosse o mano Não marcaria Treinaria o time Continuava treinando Portas fechadas Igual o atleta está fazendo É E o Cruzeiro tem feito também Né Alguns treinamentos A imprensa não pode entrar Tá certo O momento não é bom Fecha e resolve Entre eles Treinamento Treinamento E treinamento É só assim que o Cruzeiro Vai sair dessa fase ruim Hoje não participaram Das atividades Nem o Rodriguinho Nem o Pedro O Pedro Rocha Que estão fazendo ainda Tratamento separado Você acha que esses dois jogadores Têm uma importância muito grande Para o elenco do Cruzeiro Que poderiam mudar um pouco Essa situação Para você seriam titulares Esses dois jogadores Assim O Rodriguinho é um excelente jogador Mas ele caiu muito de rendimento O Rodriguinho depois perdeu a posição Com razão O Thiago Neves voltou melhor que ele E até pela questão de readaptação O início do Rodriguinho foi muito bom Mas aí a gente entra naquela história Do parâmetro O Rodriguinho estava disputando Jogos do Campeonato Mineiro Alguns da Libertadores Mas contra adversários mais fracos Depois caiu de rendimento Ele até mesmo Demorou a admitir isso Porque não foi bem assim Mas a verdade é que ele caiu sim E o Pedro Rocha da mesma forma Tem que se readaptar É um outro ritmo Estava jogando na Rússia São jogadores importantes Que em plenas condições Físicas, técnicas São titulares Em qualquer time do futebol brasileiro Hoje não Vamos dar uma passadinha então agora Com a Ana Cláudia Participação do pessoal de casa Ana O Walter de Sabará comentou aqui Que essa parada da Copa América Foi ótima para o Cruzeiro O Mano vai arrumar o time José Carlos, Sagrada Família O Cruzeiro não ganha nem jogo treino Contra esse time fraco do América Até quando esse retranqueiro Vai ficar no comando do Cruzeiro? Samuel, vendo o vídeo do Wagner Pires Tudo bem ele ficar na presidência Mas acho que deveria afastar Esses incompetentes Que só lesaram o Cruzeiro Está difícil acompanhar As notícias do Cruzeiro Agora, Leandro O Paulo César faz uma pergunta aqui Que tal o Cruzeiro trocar O Rodriguinho por Romero E se o Ramiro do Corinthians Seria uma boa? Ô Paulo César Boa tarde Um abraço aí Obrigado pela audiência no programa Eu acho que O Rodriguinho é um excelente jogador E eu acho que Não é um momento como esse agora Que está vivendo Um momento difícil Um momento turbulento O Cruzeiro Que o Cruzeiro deixou de ser um bom time De ter um excelente elenco Isso é o futebol Faz parte Há três meses atrás O turbulência estava lá no Atlético E mudou Isso é o futebol O futebol proporciona isso E com certeza O Cruzeiro tem tudo Para dar a volta por cima Não, gente Rodriguinho pelo Romero Não, por favor E outra coisa O Corinthians está vivendo Uma fase também horrível Perdeu Para o Botafogo de Ribeirão Preto Não tem nada que presta Amistoso também Acho que no momento Como esse A doci do Cruzeiro Tem que ter paciência Porque agora Tudo vai ser olhado De uma maneira pessimista Tem que confiar no Mano Menezes Que está lá há muito tempo Na capacidade que ele tem De estar ali São 15 dias Agora faltam 10 De treinamento Então tem que ter um pouquinho De mais calma Se for pegar o elenco do Cruzeiro E analisar Tem um baita elenco Nós já falamos sobre isso aqui O que basta É ter aquela liga Aquele acerto E o Mano Menezes Está tendo agora tempo para isso E o Bira falou, cara Treinar, treinar, treinar Não é falar Entendeu? Beleza, o Mano é retranqueiro É retranqueiro Mas é B, campeão Ele não mudou O cara não mudou O jeito dele de trabalhar Ele jogou assim no Corinthians Ele jogou assim no Grêmio Na Seleção Brasileira E no Cruzeiro E foi campeão Vai mudar? E o torcedor pensou De pedir a renovação Do mundo dele Agora já não serve mais Isso, tem que ter calma O torcedor tem que ter calma Claro que quer ver o time vencer Mas é um momento difícil Tem que ter humildade Saber que é um momento delicado Do Cruzeiro Isso é fato Agora é momento para apoiar É, apoiar Tem que apoiar Não tem mais nada o que fazer E esperar os jogos Dá mais um momento conturbado Assim, fora de campo Então pelo menos no campo Tem que ficar mais tranquilo Confiar no cara que deu o resultado Depois dos jogos Uma cobrança maior Se for necessária ou não Vamos falar mais de Cruzeiro No último bloco Mas agora eu tenho um recado Para você Que é se locomover em Belo Horizonte Com rapidez, tranquilidade e segurança Cansado de ficar parado no trânsito Com a Coopertax Você tem segurança Com motoristas qualificados Comodidade e pontualidade Com acesso à pista do móvel Você não vai ficar horas parado no trânsito Baixe agora o app Ou ligue para a central E peça o seu Coopertax Ah, e pelo app Você tem até 30% de desconto Coopertax Um jeito novo de se locomover Você faz muitas viagens a trabalho Frequentemente Não é aquele que precisa De estar sempre indo para o aeroporto Vem para cá, busca, vai para o aeroporto Então você tem que conhecer aí A Coopertax Garanta um transporte rápido Seguro e com toda a comodidade E conforto que você merece Baixe agora mesmo O app da Coopertax É bem simples E você ainda garante até 30% de desconto Nas suas corridas Ou então entre em contato pela central No 3421 2424 Vá com segurança Vá com segurança Coopertax Vamos para um rápido intervalo E voltamos falando tudo sobre o Atlético